Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar mais uma vez... Toca Kitchen! Mais uma vez porque a gente já jogou esse jogo um pouco lá atrás, né, Shirley? Faz tempo já, né, Gabi? Já faz? Já faz tanto tempo que eu não lembro nem mais o que tem que fazer. Tem que fazer eles gostar da comida, é isso? Isso, mas a gente faz receitas diferentes, peculiares. Você não sabe nem o que é isso, Gabi. É isso aí. É o quê? Não sei explicar agora, mas... Mas antes de começar aqui com essa culinária, nós vamos fazer o desafio do like. É isso aí. E no desafio do like de hoje você tem que deixar o seu like antes da gente terminar de escolher o nosso personagem. É isso? E carregar. Tá, beleza. Quando carregar, acabou, né? Qual que a gente vai escolher, Shirley? Vamos escolher a menina. Vamos começar com o primeiro, tá bom? Tá, ok. Então prepare o botão do seu like porque a gente vai começar o desafio em 3, 2, 1. Agora! Clica na menina, Shirley. Deixa o seu like. Deixa o seu like, ó. Carregando, tá carregando, tá carregando. Acabou! Conseguiu completar o desafio? Será que você foi rápido o suficiente? Porque a Shirley não seria. Escreve aí nos comentários pra gente saber se você conseguiu completar o desafio, hein? Isso aí. Gabi, para ou limpa pra ver quem começa a preparar aqui esta culinária maravilhosa. Par. Joguem em pó. Você esperou, hein? Ganhei. Ganhei, par. Não, joguem em pó. Não, par. Ganhei. Agora, Gabi, o que eu vou fazer? Deixa eu ver. Mas, Shirley... Eu acho que ela tem uma... Cozinheira Shirley. Posso chamar de cozinheira Shirley? Pode. Ou Chef Shirley? Chef Shirley. Chef Shirley. Eu vou preparar aqui uma entrada. Prepare, Chef Shirley. Acho que ela vai gostar. É? Posso ser seu assistente? Não sei se é uma boa ideia. Mas pode ficar de olho pra você aprender, certo? Então eu sou seu assistente, não sou? Isso. Vou preparar a entrada. Cenoura. Pega a cenoura. Vou pegar o pão. Não. Pão de entrada. O que mais que eu vou pegar? A cenoura. Cebola. Não, eu falei cenoura. Pão com cebola vai ficar muito bom. Você acha, Chef? Essa misturança aí, ó. A menina. Não sei se ela gosta. Não. Não terminei ainda. Certo, Chef. E macarrão. Bela escolha. Gostou? Gostei. Muito bem. Essa é a entrada só, hein? Mas não vai fazer? Você vai dar cru pra ela? Não, vou fazer, vou fazer. Ah, tá, Chef. Aqui, ó, vou pegar o macarrão e vou colocar na panela. Caiu. A senhora não é tão boa, hein? Consegue... Ih... Como que põe na panela? Deixa que o seu assistente mostre. Coloquei na panela. Agora mexe. Presta atenção, assistente. Tá. Ó. Mexe quem? Assim? O macarrão. Ah, não é pra mexer a gente. Você é péssimo. Vou colocar um pouquinho de sal na água do macarrão. Ok. Presta atenção. Tô precisando. E também um pouquinho de pimenta na água do... Isso daqui é pimenta verde. Mais forte. A dona chefe perguntou pra cliente se ela gosta de pimenta? Não, aqui a gente faz o prato que ela pediu. Quer dizer, ela não pediu. É isso daqui. Não fica quieto, assistente. Calma, menina. Eu vou cortar a cebola primeiro. A série está confusa, né, Chef? É que faz tempo que eu não faço isso. Nossa, tá perdendo toda a cebola. Pronto. Só esse pouquinho já tá bom. Tá. E você vai fazer o que com isso, Chef? Vou pegar... Pera. O que eu faço? Como que eu volto, cara? Na seta de voltar, né? Eu já sabia. Claro. Agora eu vou pegar aqui, ó, e pôr na panela. Com manteiga, Chef, ou sem manteiga? Com manteiga, porque não tem como pôr sem. Porque você pôs e ele já põe a manteiga. Aí deixa bem frito, ó. Tá. Tá? Até queimar, né? Virar carvão de cebola. Agora a gente vai jogar... Tô anotando, Chef. A gente vai jogar aqui a pimenta do reino. Quem é esse? Esse daqui, ó. Pimenta do reino. Ah, tá. Ele que manda aí? Ó, tem mais cebola aqui. Ó, que interessante. Olha o que dá pra fazer. Vou jogar aqui todas as cebolas, ó. Jogar todas as cebolas com manteiga. Com manteiga. E pimenta do reino. E pimenta do reino. Mais alguma coisa? Só. Finalizou aqui. Só isso? Não vai pôr sal? Já... Não. Nossa. Calma. Engasguei. Só de imaginar essa comida sem sal. Agora não tá terminada ainda. Sério? Nossa, acho que é a entrada já, né? Isso é isso? É só a entrada? É a entrada. Ela vai ficar... Cadê o meu pão? Ih, perdoou. Cadê o pão? Ai, desculpa. Aqui eu vou... Não! Meu Deus! Não, ela vai fazer um suco de macarrão. Voltando. Ufa. Credo. Ah, boa ideia. Boa ideia. Boa ideia o quê? Pra entrada eu acho que isso é bom. Suco de macarrão? Suco de macarrão. O suco de macarrão? Cortei aqui. Isso é bom pra entrada. Quer mais? Muito bem. Que horror, chefe! E agora... Eu não sei onde foi parar o pão. Acho que ela comeu. Agora vamos tomar aqui o suco de macarrão. Ela gostou? Gostou no quê? Gostou? Então toma mais. Sério? Gostou? Tomou tudo. E agora a cebolinha. Tá bom? Tá bom! Ah, tadinha. Também tá morrendo de fome e vai comer qualquer coisa mesmo. Demorou, né? Essa, Gabriel, é o pulo do gato. Essa é a tática, entendeu? Você demora bastante na cozinha pra cozinhar. Vai deixando o cliente com fome. É, vai deixando o cliente com fome. Porque quando você oferecer o alimento, pra ele vai estar bom. Até pedra. Pedra ele come. Vai estar bom, entendeu? Tá bom. Então agora eu vou ser. Vou fazer agora o prato principal pra nossa querida cliente, tá? Isso faça. O prato principal eu vou utilizar aqui. O que é? A cenoura que você que tava mandando eu colocar? Não. Ah, interessante. Eu vou utilizar aqui peixe. Peixe. E ela não gosta de peixe. Tropical, né? Tropical, né, Gabi? Olha só, que inusitado que eu vou fazer. Já tá abrindo a boca já. Peixe ela não quis, viu, Gabi? Você tem muita coisa pra aprender comigo, viu, Shirley? Eu vou fazer assim, ó. Tira o rabo e a cabeça. Quem é o chefe aqui agora? Eu não tô te ensinando, mas... Não. Cru? Calma! Ah, o pão aqui. Ah! Ti, eu vou separar aqui... Nossa, eu tô tacando na mesa aí. O rabo e a cabeça. Certo. Tá? Faz sentido pra mim. Isso. E aí eu vou pegar o peixe. É. E vou pôr no forno. No forno é bom. Isso. Sem bandeja mesmo, né? Isso. Pra pegar a coisa da grelha, entendeu? Entendeu. Fecho aqui e deixo. Olha lá, já tocou o sino. O segredo é, depois que toca, espera mais um pouquinho. Ah, tá bom. Pronto, esperei. Aí, ó, o que eu vou fazer com o peixe? O quê? Surpreender a nossa cliente. Ah! A mesma coisa que eu? Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O seu era suco de macarrão, o meu é de peixe. Ela não vai gostar. Suco de peixe vai ser ótimo. Ela não vai gostar. Ó, um suquinho, mas... Eu já percebi que ela gosta de fruta. Você vai tacando tudo. Vai ser peixe com pera, tá bom? Então, coloca a pera aqui, só pra dar aquele adocicar. Adocicar? Isso. Só pra dar um adocicar. Um adocicar. Tudo certo. Coisas de chefe. Chefe que fala assim. Ah, tá bom. Tá? Uhum. Tá pronto, só falta o abacaxi. Calma, menina. Tá ansiosa, ela. Vou colocar o abacaxi inteiro na panela, pra ele cozinhar por inteiro, tá? Uhum. Colocar aqui um leve limão, que abacaxi com limão é muito bom. Eu nunca comi, mas deve ser. Uma pitada de maionese. É maionese isso? Achei que era mostarda. Não, maionese. Acho que o senhor errou, hein? Na receita. Mistura tudo. Você pode até cantar. Acho que tá pronto. Assim mesmo? Até caiu do prato. É assim. Não, é assim que serve. Esse prato é assim. Como chama o prato? Brutus? Não dei nome ainda. Mas pode ser, né? Pode ser. Eu vou agora começar com o abacaxi. Mais fácil. Abacaxi. Abacaxi cozido com maionese. Nossa, ela gostou muito mais que o seu, Xi. Não, não, senhor. Ela fez assim, ó. Não, não tem nada a ver. A sua só fez assim, ó. Não, não. Gostar é gostar, Gabriela. A minha fez assim, ó. Aí a sua. Então continue. Deixa comigo. Peixinho. Gostou? Não gosta, Gabi. Gente, por que não? Falta sal. Não, não falta sal. Falta sal. Com certeza falta sal e limão. Limão no peixe é muito bom. É isso. Vamos ver. Era isso que faltava, gente. Ah, gostou, Xi. Foi um pequeno erro ali que eu cometi. Aham. E um suquinho de peixe com pera. Isso aqui deve estar uma delícia. Ah, deve estar delicioso, né? Tadinha. Ficou feliz. Ficou nada. Ela fez assim, ó. Uhum. Tá delicioso. Isso pra mim é bom. Não, termina de... O que é isso? Eu achei que ela gosta de limão. Não, ó lá. Ela ficou assustada. Não, senhora. Toma. Gostou muito? Não gostou. Até salivou. Gabi, ela não gostou. É porque tava muito azedo. Azedo, azedo. Deixa que eu atenda agora. Fui bem, hein? Foi melhor que a Shirley. Bem mal. Agora eu vou fazer a sobremesa. Faça a sobremesa para a nossa querida cliente, Xi. Fique calma, que agora vamos para a sobremesa. Vou usar a cenoura. A sobremesa, eu vou usar aqui, Gabi. Cenoura. Esse arroz. Arroz? Uma sobremesa? Vai ser arroz doce. Tá. Como você vai fazer arroz doce? Impossível. Eu vou usar, para adocicar o meu arroz, morangos. Arroz com morangos. Tá bom. Deixa eu ver se eu quero mais alguma coisa dessa geladeira. E uma laranja. Certo. Cadê meu arroz? Toda hora você perde essas coisas. Cadê meu arroz, Gabriel? Deve estar no pote, né, Xi? Mas como que faz pra pegar o pote? Clica aqui. Ai, que susto, gente. Já tava quase chamando a polícia. Agora vamos pegar o arroz aqui e colocar na panela. Você sabe o que tá fazendo? E mexer. Mas vai fazer o doce assim? Quietinho. Eu temperei esse arroz? Pois é. Não. Não temperou. É assim mesmo. Agora eu venho aqui, ó. Pego os morangos. Ou morango, né? Certo. Tá caindo tudo fora? Você quer cortar em quantas partes o morango? O morango é desse tamanho. Ih, caiu. Aí, ó. Tudo errado, Xi. Volta em morangos. Agora eu volto. Tá. Vou pegar esses morangos e levar para a frigideira com manteiga. Nossa, isso fica uma delícia, hein? Com manteiga? Dando água na boca. Não era pra ser doce? Olha lá. A manteiga já até... Ó. A manteiga derreteu. Aí volta. Joga por cima do arroz. Eu vou fazer isso aí na vida real pra você comer. Pega esse lado. Quem acha que eu devo fazer essa receita na vida real pra Shirley comer? Nada a ver, Gabi. Ué, você não confia na sua culinária? Agora eu tenho que... Escreve aí nos comentários o que você acha dessa ideia. Vamos fazer na vida real, Gabi? É. Prontinho. Suco de laranja. O que é isso? Não sei, mas eu tô usando. O que é isso, Xi? É água. É pra ficar mais suave. Credo. Nossa, ó a cor do suco. Bota agora, gente. Eu achei que tava batendo. Tadinha dela. Então vamos lá, gente. Agora aqui... Vamos ver, Gabi. Se ela vai gostar. Não, você deu um morango pra ela. Deu um morango. Ah, que felicidade. Você não fez nada. É assim mesmo. A minha culinária é magnífica. Come o arroz agora. Ai, ela não deu uns beiços. Ela é muito boazinha. Mais, 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 mais. Agora toma esse suco que ele tem pouco... Pouca fruta. Que é pra mais água, que é bom. Isso, toma mais. Bebe, bebe. Ai. Muito obrigada por ter vindo aqui no meu estabelecimento. Volte sempre. Gostou? Tadinha, Xi. Tadinha o quê, Gabi? Ela saiu feliz. Tá bom. A única vez que ela ficou triste aqui foi com o seu peixe, Gabriel. Beleza, eu vou fazer isso aí pra você. Vamos ver se você vai gostar. Então tá, eu vou fazer os que você fez. Não. Pra você. Não, peraí, peraí, não. Não foi isso que eu disse. E aí você faz isso que eu fiz pra mim, certo? Não. Vou cortar o peixe assim, Gabriel? Não. Você vai comer. Não, não, isso não, isso não. Se você gostou da ideia, escreve aí nos comentários pra gente saber. E agora vamos para o momento dos beijinhos. Boa. Beijos para Lívia Caldeira, de Belo Horizonte. Aê. Beijos pra Giovana Abreu, de Belo Horizonte. E pro Gabriel Vida, de Sarzeiro. Ah, que legal. Beijos pra Isabel e Giovana, de Volta Redonda. Muito bom. Um super beijo pra todos vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, tá? Segue também a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, ó. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.